É, depois do amargo empate em 1x1 contra a Suíça, o próximo compromisso da Seleção Brasileira será na sexta-feira, às 9 da manhã. É um dia útil, por isso, muitas empresas decidiram dispensar os funcionários e até compensar essas horas em outros dias. Mas será que isso é permitido? Será que é uma medida legal? Melissa Alcântara preparou uma reportagem para a gente para explicar tudo certinho. Dave adora futebol, acompanha os jogos do Palmeiras, o time do coração e fica de olho ainda mais quando a Seleção entra em campo. Agora, durante a Copa, ficou feliz da vida quando soube que a empresa em que trabalha vai liberar os funcionários nos períodos das partidas. A gente vai poder estar acompanhando os jogos de casa, né? Então, a gente vem pagando horas aí para que a gente possa estar em casa acompanhando a seleção junto com os amigos, com a família. E eu sou torcedor. A loja de ferramentas já está toda enfeitada. Os funcionários literalmente vestiram a camisa. Até as promoções foram pensadas em cima dos jogos na Rússia. O futebol de botão é um deles. Em relação ao horário das partidas, a proprietária diz que fez um esquema de compensação de horas e vai dispensar os funcionários. Nós estaremos abrindo em horários alternativos, né? Para que os colaboradores possam também estar festejando e assistindo aos jogos, aproveitando junto aos seus familiares e amigos, porque eu acho que a data e o motivo pede isso. Mas será que o patrão pode mesmo fazer essa dispensa e depois exigir que o funcionário pague em outros dias por essas horas que ele ficou devendo para a empresa? E com essa dispensa, como é que fica a situação do trajeto do empregado, do trabalho para casa e de casa para o trabalho? De acordo com este advogado trabalhista, esta é uma escolha exclusiva do empregador. É ele quem determina tanto o horário de funcionamento da empresa, quanto o período em que o funcionário irá trabalhar. É o empregador que decide quanto a isso. É ele que tem o poder de direção da relação de emprego. Então ele determina o dia que a empresa abre e o dia que a empresa fecha. Se aquele empregado não quer assistir o jogo e quer trabalhar, mas o patrão fechou a empresa naquele dia, ele não tem como trabalhar. Se o patrão exigir a compensação em outro dia, ele tem que ir sob pena de ficar com falta naquelas horas compensadas. No caso em que o patrão decide deixar os funcionários assistirem aos jogos em casa, os acidentes do percurso são sim considerados acidentes de trabalho. Mas o empregado não pode ir para outros lugares que não seja a casa dele. Se ele sai da empresa e vai em um determinado estabelecimento assistir o jogo com seus amigos e sofre um acidente, ele está fora do itinerário, do trajeto da casa dele, aí já não é mais considerado acidente de trabalho. E existem ainda situações em que a rotina de trabalho não pode ser interrompida, como acontece na área de saúde. O call center desta empresa é exemplo disso. A pausa poderia significar até risco de morte para um paciente. Aqui nós trabalhamos com saúde, com vidas de pessoas, então realmente todos continuam trabalhando no plantão normalmente, na escala normal, sem parar ninguém, para podermos atender esse cliente, que pode acontecer uma urgência e emergência. Mas mesmo tendo que trabalhar normalmente, a turma, que tem 83 funcionários no total, entrou sim no clima da Copa e vai deixar o monitor de TV ligado, mesmo que no mudo, para acompanhar o desempenho da seleção.